Para a gente está sendo uma experiência muito rica poder conhecer uma proposta que tem dado tão certo aqui no sul do Brasil e poder levar um pouco desse aprendizado lá para o Nordeste, para o interior de Pernambuco, onde fica Caruaru. A gente percebeu a importância de apostar na capacidade da população de encontrar soluções, de dar respostas que sejam eficientes para o governo também. A ideia de que os governantes têm sozinhos as respostas ou sabem sozinhos todas as soluções se desconstrói a partir do momento em que a experiência do gabinete digital aqui do Rio Grande do Sul demonstra na prática duas questões fundamentais. Primeiro, que as pessoas querem participar, as pessoas estão dispostas a participar. Elas têm interesse em diversas faixas etárias distintas, homens e mulheres, independente se estão no interior, se estão na capital. Existe uma vontade das pessoas de contribuir com as decisões da vida coletiva, que é o que faz a política. E segundo, que além da vontade, as pessoas têm a capacidade de apresentar soluções importantes, eficientes, que devem ser reconhecidas pelo governo. Então, para a gente, fica a lição de que o poder público, ao implementar a participação, ele não só está sendo democrático, quanto ele também está apostando na sua qualificação, ou seja, para que as políticas públicas sejam não só dialogadas, mas também sejam mais eficientes, a participação contribui muito nisso. E numa sociedade conectada como a nossa, fazer isso através da internet facilita, agiliza, pluraliza, democratiza também o acesso às decisões. Então, a gente sai daqui cheio de ideias, com vontade de levar muitas dessas vitórias que tem aqui no Sul, lá para Caruaru, para que a gente possa, quem sabe, ser uma cidade aí parceira da construção de uma nova democracia, que eu acho que é o objetivo da gente que acredita no mundo, e que as pessoas sejam não só sujeitos de recepção, mas também sujeitos de protagonismo. Bem, a gente veio aqui para trocar experiências com o governo do Rio Grande do Sul, e acredita que todo esse esquema, todo esse sistema, esse mecanismo que foi montado de participação social, pode ser implantado em Caruaru, que pode fazer com que a cidade passe a ter uma política participativa que amplie os interesses da população mediante ao poder público. Então, todos nós somos felizes por essa receptividade, por esse carinho do povo do Rio Grande do Sul, e com certeza a gente vai trocar muitas informações e que isso possa ampliar a nossa democracia, possa ampliar a nossa participação na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto